Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com ar-condicionado e direção hidráulica Fiat Uno 94, procedência de Valadares Muito conservado, pessoal Eu garanto, nós financiamos o carro pra você 7.500 apenas 206, motor 1.4 Pintura metálica, ele tem trava elétrica Alarme e é total flex Por 26.900 Onde é a próxima? 2.400, 4x4 Cabine dupla, completa também De 47.900 por 46.900 Muito bem, Celta é o próximo carro 2009, completíssimo Modelo novo, total flex De 28.900 por 28.000 reais Paraty 91 Motor 1.6, tá aí o carrinho Pra você, que tá querendo um carrinho Com porta-mala Pra família Exatamente, 7.500 reais 7.500 reais Aqui na Via Brasil VX, liga agora, eu tenho informações Zero operadora 3.3 3212-7161 Ou pelo celular da Nubia 888-187087 É isso aí, obrigado você querida Nós estamos só começando Temos muitas ofertas ainda, tá certo? TV Car, negócio pra gente? É coisa séria Isso aí, próximas ofertas De volta com mais ofertas pra vocês Aqui na Máxima Veículos Grupo Basílio Carmo, como é que vai? Tudo bom? Graças a Deus A oferta aos imperdíveis O primeiro carro é Astra Olha que bonito, rapaz Isso é um Astra de Vantage 2010-2010 Carro completo com 2.000 quilômetros rodados Carro na faixa de 44.800 Isso é um Strada 2004-2004, 19.800 Vale o Celebration 2007-2007 Completo Carro na faixa de 26.800 26.800 Vamos diversificar Gol! Isso, um Golzinho Trend 2007-2008 Completo 27.800 Uma Estrada de Venture Locker 2008-2009 Completinho Com 38.000 quilômetros rodados 41.500 41.500 Força Classic 2007-2008 Completinho Carro na faixa de 27.000 Palhozinho Fire 0708 Básico 24.800 Estradinha Cabine estendida 1.3 2004-2005 Com A e direção 26.500 Siena ELX 1.4 2007-2007 Completo 31.000 Esse é um Celebration 2007-2008 Completinho 27.500 Vamos finalizar naquele Fiat Uno É um Uno 2007-2008 Completinho também Com ar, direção, vida e trava 25.000 Esses e outros carros Estão aqui no Basílio Ou seja, máxima veículos Liga agora Zero operador É 33 3279-9292 Pelo celular 8418-46 Obrigado Carro Bons negócios TV Caro Negócio pra gente É coisa séria Vamos lá Próximas ofertas De volta com mais ofertas Pra vocês Aqui na Via 13 Veículos Vinícius Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom Tudo bem Aguardem Vem aí o nono salão do Automóvel TV Car Novidade pra gente Não vai ter novidade? Com certeza Pra mim vai ter Com certeza Pra mim também? Você é campeão de venda Primeiro carro Kombi 2006-2007 Total flex Motor 1.4 Carro com nove lugares Novinha, novinha Hoje é 32 mil reais Picape estrada 2006-6 Com ar-condicionado Motor 1.4 Fire Cabina estendida 26.500 reais 21-2007 Kitway Só não tem direção hidráulica Novinha em folha Hoje é 22.500 reais O Gol é o próximo carro? O Golzinho ali é 2003 O City 1.6 Com área e direção Hoje é 19 mil Valeu que é? Adventure 1.6 Carro 2001 Completinha Hoje é 16.900 reais Aqui eu tenho um Gol 97 97 1.6 Carro novinho em folha Viu, Ken? Esse carro hoje Sai a 13 mil reais Adati 1.8 2005 Airberg duplo Freus ABS Completar-se Carro com 23 mil km Rodado original Hoje é 18 A 28 mil reais Esse é um Golzinho 93 1.0 Basicozinho Novinha 10 mil reais Peugeot 1.4 2008, 2009 Carro com 25 mil km Rodado Hoje é 33 mil reais Marranja 2001 2004